Música Olha só que temos aqui um motofonic pra nos contar Se o universo secolhido e para os dois judaços apenas poderem brincar Melhor não bobear, se não se eu sente o seu hengbra Quase o penetra no seu mês, camisinha manchada e tira sua vez Venha deslumbrar o azul que irá te limpar com emoção Contando as batidas do seu coração Porque no nosso força tem diversão Mas vai ter que esperar o tempo acabar então Venha para cá, sua alma eu irei levar E saiba que você não vai escapar E quanto menos esperar Com uma estaca, eu vou te acertar É a piada que aqui vem a sua cara Vamos sorrir pro azul penetrar As nossas visceras deixando transformar Seu se revirando e o senhor está conversando O que eu despedir, ficamos lindos e cruzamos Aquele ser sem coração Vamos passar, vem Testemunhar a sua alma Queremos criticar, mas não se esqueça de respirar O dia não, diversão na sua dedução Se prepare então, para saber de morar Um ciclo sem fim de diversão Nessa data, nessa comemoração Um ciclo sem fim de diversão Nessa data, nessa comemoração Isso irá só acabar quando o sangue dele estiver no chão Isso só irá acabar quando o sangue dele estiver no chão Tchau 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 Tchau